Música Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Como eu disse no vídeo anterior onde eu mostrei alguns cortes de cabelos e penteados do verão 2016 eu ensinarei alguns penteados aqui que dispensam o secador que o uso dele na época de primavera e verão para nós brasileiros é uma tortura então eu vou ensinar vocês a fazer diversos penteados deixando aí o secador de lado então você vai lavar o seu cabelo apenas com shampoo caso o seu cabelo seja poroso você vai passar o condicionador aí se o seu cabelo for filho e não tiver muito volume deixa o condicionador também de lado porque o condicionador ele dá uma assentada nos cios e a pomada já vai dar um brilho no cabelo e já vai dar uma hidratada no cabelo então fique despreocupado aí o segredo maior está no penteado e também no corte na verdade é mais no corte do que no penteado porque o corte ele já dá o truque aí para esse penteado que eu vou fazer para vocês que é mais um topete bagunçado, casual que qualquer tipo de corte também pode fazer estando dentro daqueles cortes que eu falei para vocês no último vídeo sim gente, está muito calor e eu vou aí dispensar o secador não vou poder dispensar o secador aqui no caso eu vou adiantar aqui a secagem do meu cabelo só para o vídeo não ficar demorado, beleza? então você vai fazer o seguinte você vai deixar o secador, você vai pular a parte do secador caso você esteja com pressa você utiliza para secar rápido mas você faz o seguinte joga seu cabelo para o lado contrário o seu cabelo tem que estar como? o meu cabelo ele está no corte de máquinas laterais só que marcas máquinas mais altas e na parte de trás mais curtos com o topete mais em evidência ao contrário das últimas estações como eu disse no vídeo passado também as laterais estão mais harmônicas com as partes de cima então o topete continua em evidência e em harmonia também com o restante do cabelo não é bom você ficar tirando volume muito do topete porque você desfiando ele a hora que você vai fazer esses tipos de finalizações fica aqueles fios parecendo rebeldes então deixe de desfiar aí a franja, o topete e desfia apenas o restante do cabelo se você tiver o cabelo volumoso caso você não tenha cabelo volumoso não tem necessidade de você fazer esse tipo de procedimento então fora aqui jogar o cabelo contrário a gente vai utilizar apenas pomada o seu cabelo vai ficar armado mas a pomada está aqui para modelar a pomada tem que ser de efeito mate beleza? para ficar aquele efeito sequinho super a cara do verão mas se você não tiver pomada substitui por gel aí um gel cola que seja mais espesso que você consegue também dar esse ar mais casual beleza? virou para o lado contrário então eu vou pegar aqui o secador que eu já falei pra caramba e tem gente que reclama vamos lá eu não sequei muito vai dar já um tom de realidade que muitos de vocês aí gostam dos meus vídeos porque a gente não fantasia muito vamos supor, deixei meu cabelo secar ele está sem volume antes de passar pomada aí se o seu cabelo é ralo ou liso que não é aquele cabelo que fica de pé olha só o segredo que eu faço eu sempre jogo um pouquinho de spray no cabelo antes de tudo só para o fio dar uma encorpada mas é bem de leve joga para o lado contrário e já era o fio já deu uma encorpada assim eu não vou precisar usar tanta pomada porque o cabelo masculino ele é oleoso e no calor ele fica mais oleoso ainda eu peguei um pouco aqui de pomada espalho na palma da mão passo entre os dedos aqui o segredo está em passar os dedos e depois você já passa a palma da mão e nunca passa duas vezes no mesmo lugar e dá uma jogada do cabelo para o lado contrário para trás e sempre joga o cabelo para trás independente se você vai dar finalização clássica ou não nos seus peitados porque é sempre bom eu gosto muito de penteados feitos apenas com as mãos porque eles são os melhores não adianta daí vamos supor seu cabelo para o lado contrário já estando para o lado contrário ele já forma um topete já com a ajuda do gel mas o legal dessa estação é a divisória então você pega aqui fez a divisória aqui com as mãos você pega mais um pouquinho de pomada para evidenciar isso daqui eu no caso tenho entrada então eu gosto de caprichar aqui aqui no caso está parecendo que o meu cabelo está umedecendo mas é por causa do produto mas quando ele secar ele vai ficar aí xisque jogou o cabelo para trás olha aí a gente já tem um penteado aí do verão 2016 agora se fala Alex para mim esse topete está baixo demais como eu faço para esse topete dar uma crescida vamos lá o spray é o melhor amigo do homem também na hora que você quer dar uma aumentada no seu topete ou você quer dar uma finalização melhor uma fixação de maior duração o spray é o melhor amigo já explicado aqui para vocês a pomada Modelo e muitas delas fixam mas é para dar mais vida prolongar a vida da pomada no cabelo é sempre bom você dar uma jogada de spray seco aqui o spray a pomada ainda está secando no cabelo e você espera o seu cabelo dar uma secada na pomada aí sim você joga os seus fios para o lado contrário e dá uma jogada de spray eu não vou esperar o meu cabelo secar porque senão o tutorial vai ficar grande mas mesmo assim dá certo mas vocês como não tem muita experiência em penteado eu passo aí para vocês esperarem a pomada dar uma secada o cabelo absorver a pomada para depois vocês passarem o spray jogou o cabelo para o lado contrário você pega mais do não passa tanto no couro do cabelo e deixa um pouquinho para o lado contrário deu uma secadinha já deu uma aumentada nos fios aí se você quer o seu cabelo maior você espera o spray secar ainda mais só que não espera o spray secar tanto como eu disse para você o spray ele é fixador ele dá uma duração para o seu penteado então não espera ele secar tanto assim porque depois você não consegue voltar ele para o lado normal aqui a parte de trás ela fica bagunçada mesmo sabe aquela coisa meio casualzona você passa os dedos qualquer coisa você pode fazer até isso aqui para dar um volume e joga os seus fios para trás o seu penteado já está pronto deixa eu só dar mais uma evidenciada aqui na parte da lateral que eu falei para vocês que está super em alta é um penteado aí que você pode usar no dia a dia que é bem fácil de fazer e para ir em uma balada tanto de dia quanto à noite então se você gostou desse vídeo e dessas dicas deixe seu curtir aqui debaixo do vídeo e deixa nos comentários o que você tem achado das minhas atualizações não esqueça de passar de passar não de passar nas minhas redes sociais que é arroba moda sem censura para twitter e instagram e facebook.com barra moda sem censura se inscreva no canal e receba nossas atualizações toda terça, quinta e domingo sobre moda, beleza e estilo masculino me segue lá nas minhas redes pessoais também é arroba alexcursino muito obrigado por todos vocês que tem curtido, comentado e interagido tanto aqui no youtube quanto nas nossas redes e só tenho uma coisa para falar para vocês muito, muito, muito obrigado que todos vocês fazem a diferença então nos vemos na próxima até mais e aí e aí Obrigado.